Shabbat Miketz, o início da praxá conta E a Torah usa a palavra Miketz Miketz é de la chonketz, fim Miketz Shabbat Miketz foi no fim dos dois anos Daqui o Midrash aprende uma coisa muito interessante Sobre o versículo Niov, pessoa sofrida Ele diz Para a escuridão também tem um fim Hashem colocou um Ketz, o fim, inclusive Para uma situação totalmente adversa Já estava premeditado quanto tempo Yosef ia ficar na prisão Quando chegou o momento de sair Em um instante Parou Sonia e tirou Yosef Tudo o que a Kadosh Baruj Hu fez aqui na Terra tem seu limite Inclusive as situações adversas Eu vou contar para vocês Uma história Que conta o Rav Galinsky com ele próprio Rav Galinsky e Rabiakov Galinsky Faleceu poucos anos atrás Ele próprio esteve na Sibéria, na Rússia Em Sibéria E como foi parar na Sibéria? Pelo seguinte fato Quando começou a Segunda Guerra Mundial Então a Rússia e a Alemanha estavam juntos E eles tinham um país no meio Pequenininho Lituânia Lituânia era um país pequeno Entre a Rússia e a Polônia E lá ainda estava com Eles estavam com governo independente Mas Em um momento para outro Os russos e os alemães decidem Cada um vai levar Mitade Do território do país A Rússia vai anexar a parte próxima a ele E os alemães vão anexar a parte Que está perto da Polônia E de um dia para outro Todos os judíos que tinham fugido Por enquanto da Polônia E foram fugindo E foram fugindo E foram fugindo para Lituânia Eles se vieron encorralados E justo o Rav Galinsky Junto com alguns outros jovens Da Ishiva De Novartok Eles estavam do lado Russo E eles ficaram tristes De ter ficado do lado Russo Porque os outros Na Rússia Era todo mundo conhecido Na Rússia Quem era inimigo do governo Entre aspas Ele ia parar na Sibéria E eles foram colocados Num trem para a Sibéria Depois eles ficaram sabendo Que aqueles que ficaram Do lado alemão Não sobrou nenhum Foi um grande milagre esse Eles chegaram na Sibéria E um lugar E um lugar que todo mundo sabe Conhecido O profeta que diz assim Você tem que se consolar Pois Deus criou a terra Perguntou este jovem Que consolo é esse Quando você tem uma situação adversa Uma situação de perigo de vida De fome Que consolo é esse Que a Shem criou o mundo E responde E ele diz o seguinte A pessoa Se encontra Em uma situação Adversa Tem sofrimentos Ou ele está com uma situação Monetária muito difícil Ou perigo de vida Como eles estavam Neste momento E a pessoa Pensa para si Quando vai acabar isto Deus me está mandando Esse sofrimento Deus é o eterno Então talvez O sofrimento Seja eterno E a pessoa E a pessoa pode vir E cair no desespero E pior Pode cair na desistência E pode cair na depressão Então Vem o Passu que diz Vem o versículo e diz Quem te mandou Esse sofrimento? Deus Deus criou o mundo O mundo físico Tem limite Chega uma hora que acaba Não é eterno É limite E assim como as coisas Neste mundo São limitadas Também o sofrimento É limitado Vai chegar uma hora Que você vai sair Vai chegar um momento Que vai acabar Esta situação E vai virar Para o lado positivo E isso que Agmarai Nabodazara 55a Diz Que Acabou Eswar O Quando manda Alonhalen Um sofrimento Uma situação Adversa Para a pessoa Faz Prometer Os Isurim Até determinada Data Depois desta data Sai dele E isto É um consolo O consolo É que a pessoa Sabe E tem que ter esperança Que em qualquer momento A situação Pode mudar Iosef Estava na prisão Dez anos Não é prisão Como hoje Com direitos humanos Com comida Tudo arrumado E qualquer coisa Pode fazer Greve de fome Dez anos Na prisão Sem ver A luz No final Do túnel Iosef De uma hora Para a outra Sai Chegou o limite Miquets Shnatai Miami Isto é uma lição Para nós Que em qualquer situação Adversa Que a pessoa Que a pessoa Não desista Que tenha esperança Que reze Para Shem Que estas Isurim Acabem Que em um momento Acaba Em um momento Termina Em um momento Se faz Imura Vira Vira o jogo Vira para melhor Vira para todos Que nós todos Tenhamos Tenhamos Só situações boas Só alegrias Com saúde E sustento farto Shabbat Shalom